Ai, ai, me falaram que os meus pais iriam estar aqui neste lugar Ei, vocês aí, peraê cara, não precisam me dar as costas, eu não vou desistir de encontrar os meus pais aqui Eu sei, eu sei que eu preciso fazer um regime, porque eu sou bem gordinho, ai meu Deus Mas eu tenho primeiro que encontrar os meus pais, pra eu poder me sentir mais seguro Pai, mãe, me falaram que vocês iriam estar por aqui Papai, mamãe, não adiantam se esconder, eu tenho certeza que vocês devem estar por aqui Pai, mãe, ai meu Deus, meu Deus, o que que é isso? Gente, o que que é aquilo ali? Meu Deus do céu, uma aranha gigante Ai meu Deus, já estou ficando assustado Eu estava até tranquila até agora Mas depois que eu vi que ela sumiu Meu Deus, depois que eu vi aquela criatura sinistra ali dentro do lago Já comecei a ficar apavorado Meu Deus do céu, eu não vou lá não, cara Deus é mais, não quero confusão com aquela aranha gigante não Eu só quero mesmo encontrar os meus pais E eu sei que eu vou conseguir encontrar eles Mas será que primeiro eu preciso atravessar esse lago? Ah não, cara E agora pra eu poder subir aqui em cima? Ai meu Deus E agora pra eu poder subir aqui em cima? Alguém me ajuda a subir aqui Este lugar é bem estranho, cara E eu sou, eu tenho, ai Eu tenho um peso um pouco avançado E não vou conseguir subir isso aqui Mas alguém pode me ajudar, por favor? Ah não O povo fala tanto de mim Que eu sou gordo Que eu ando devagar Que eu preciso fazer um regime Mas olha a tartaruga Olha aquela tartaruga Ah não Como é que ela consegue chegar tão rápido no lugar? Claro que não, cara Ah E depois ficam falando de mim Mas eu vou dar um jeito de subir aqui Eu não vou desistir dos meus sonhos Porque o meu sonho é encontrar os meus pais E eu sei que eu vou conseguir Eu vou conseguir subir sim Nossa, cara Foi muito difícil Mas eu consegui Nossa, eu caí Levantei Caí, levantei Ai, estou aqui Nossa, finalmente Ai, que bom Enfim Agora eu tenho que continuar Olha que a gente está vez linda Branquinha Mas nem vou chegar perto dela Posso ser que ela não goste de mim, né? Porque as criaturas só vivem olhando as minhas Que que é isso? Olhando os meus defeitos Dizendo que eu sou gordo e tal Olha que lindo Esse negócio aqui Esse pilar Ah, parece que é uma casa no lago Que legal Olha Nossa, esse lugar é bem legal, cara Por enquanto está legal, né? Porque eu ainda não vi nenhuma criatura vindo me atacar Ainda não fui atacada E nem vou, né? Porque eu não sei me defender direito Eu confesso que eu estou morrendo de fome Eu só penso em comida Eu só penso em comida Ah, não Cavalinho Você é o único que está aqui na minha frente Eu estou vendo muita carne em você Vai ser você mesmo Ai, volta aqui Cavalinho Não, eu não consigo correr muito Porque eu sou gordinho Não fuja de mim, não Por favor Só quero apenas encher a minha barriga Fica aí Isso Fica aí Não, não, não Corre, não Não corre, não, cara Não corre, não Volta aqui Seu cavalinho Por favor Não vou conseguir alcançar Cansei Ai, eu quero comer Volta aqui Eita Agora eu não vou desistir não Ele está ficando bem ferido É a minha chance Volta, volta, volta Isso Finalmente Parece que foi sorte mesmo Eu pensei que ele iria fugir para bem longe Eu não iria poder alcançar Mas ele voltou Achando que eu iria deixar Para lá Ai Agora deu para saciar um pouco a minha fome Ai, eu estou com sono Porque eu amo comer e dormir Eu acho que é por isso que eu sou gordo, né? Mas eu não estou nem aí Ai, papai e mamãe Está sendo tão difícil essa jornada Essa missão de tentar encontrar vocês Eu estou com medo Estou com muito medo De eu acabar não encontrando eles Vim aqui para esse lugar Achando que eles iriam estar aqui Mas eu ainda não explorei muito bem esse lugar Então Ainda há tempo de eu conseguir encontrar eles Papai Que barulho é esse? Ah, é você Nossa, que susto, cara Que susto mesmo Gente, esse lugar é bem estranho Olha a altura disso aqui E cá dentro do rio Quem cair aqui está ferrado Eu vou até sair daqui Porque além de eu ser pesado Eu posso acabar Deslizando aí Vacilando E acabar caindo lá embaixo E aí eu vou morrer Né? Porque eu não sei nadar E aí eu vou acabar morrendo E nenhuma criatura Vai poder me salvar Enfim Hum, outro cavalinho daquele Mas não vou caçar não Olha que lindo Uns papagaios Ou é argentaves Parece que é argentaves Nossa, que legal Que argentaves linda Parece um papagaio Olha o tanto que tem aqui Ai, não Uta a pintores Ah, não, cara Parece que só tem o Uta aqui E a argentaves está atacando Então eu não preciso me preocupar Porque eu sei que ele não vai vir me atacar Nossa, cara Meu Deus Ai, eu vou continuar aqui Fingir que eu não estou vendo ninguém Está tudo tranquilo Está tudo sobre controle Está tudo sobre controle Vamos lá Confesso que eu estou com fome de novo, cara Eu andei tanto que está me dando fome de novo Eu não aguento mais andar Eu não aguento mesmo Meu Deus Que barulho foi Ai, socorro Não acredito Ai, estou sendo Estou sendo Perseguido por um Rex Ai, não, não, não Ai, pelo fato de eu ser bem gordinha Eu não vou conseguir sobreviver dessa vez Ai, alguém me ajuda aqui, cara Socorro Ai, corre, corre, corre Meu Deus do céu Ele não quer desistir Ah, não Sai, seu Rex Sai Ai, eu sou muito pequena Não vou conseguir derrotar ele facilmente Eu tenho que dar um jeito de me esconder Mas eu sou tão gordinha Que eu não vou caber em qualquer buraco Ai, me ajuda alguém Alguém Ai, eu tenho que encontrar alguma criatura Para poder distrair esse Rex Ele está muito agressivo Mas ele Sai Me deixa em paz Ai, vai ser um jeito de pular na água Para eu poder tentar escapar Porque senão eu vou acabar morrendo Não vai ter escapatório Eu não vou conseguir sobreviver O que é isso aqui? Ai, que susto Você quer abisouros Eu vou pular na água Não tem jeito Eu estou ficando muito ferido Já estou ficando muito ferido Aproveitar que ele rugiu Vou entrar dentro da água Não sei se tem crocodilos lá Se tem alguma criatura Que vai querer me atacar Mas é a única saída Para eu poder conseguir sobreviver Vamos, vamos Anda, anda Corre, corre, corre Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Vai logo Ai, eu sou muito devagar Pronto Oh, meu Deus Na água eu sou pior ainda Cara Cadê que aparece? Ai, olha ali Tem alguma criatura ali É aquela aranha gigante Ai, meu Deus Tem outra lá do outro lado Ai, meu Deus Estou ferrada E agora O que é que eu vou fazer? Mas é a única oportunidade Dê ela para o poder Ai, meu Deus Olha lá Ela Eu acho que ela consegue matar esse Rex Mas o pior de tudo É se eu acabar sendo atacado por ela também Ai, ferrou, cara Não tem jeito Sai, seu Rex Você vai me matar desse jeito, cara Ai Meu Deus Olha para aquela Gente, aquela aranha é muito assustadora E eu estou com medo dela Eu confesso Olha para isso Ela é muito estranha E agora para eu poder escapar Ai, o Rex Ficou entalado aqui É a minha oportunidade de fugir daqui Como? Como eu fugi? Ai, meu Deus Ah, não, Rex Sai Ai Ai, a criatura viu a gente Ferrou Sai, sai Isso Vai matar o Rex Agora eu preciso fugir Vai Isso Ai, Berg Vai Seu Rex está ferrado O Rex se ferrou, cara Ai, a minha oportunidade de fugir agora Isso Ai, se ferrou, seu Rex Ai, olha lá Meu Deus do céu Ai, consegui, consegui Fugir Mas antes eu quero Ah, não Ah, não, cara Pera aí, Berg Ah, não Não acredito Eu iria ver tua morte, cara Ah, não Por que sua aranha estranha? Por que? Pera aí, pera aí Ai Eu tenho que dar um jeito de fazer com que ele caia na água Mas como? Como, como fazer pra ele cair na água? Ai, olha Ai Pula Cai na água, seu estranho Sai Ai Meu Deus Eu vou morrer Ai Agora é minha chance De empurrar ele pra lá Cai Ai Eu vou ter que pular aqui Não tem jeito Ai Seja o que Deus quiser Cadê a aranha? Cadê a aranha? Cadê a aranha? Vai, aranha Ataque ele, cara Ai Meu Deus Ferrou Que eu tô sendo atacada Ai Socorro Ai Eu tenho que fugir daqui Antes que ele morra E ela vem pra cima de mim Vai, seu Rex Ele não quer saber daquela aranha Ele quer saber de mim Ele quer me atacar Não Me deixa em paz Vai, sua aranha A aranha tá atacando ele Mas ela vai querer me atacar O bom é que ela não sai da água Então eu posso fugir tranquilamente aqui Ainda bem que ele tá ficando bastante ferido Vou vencer ele pelo cansaço Se ferrou, seu Rex Ai, não Ai, ela sai da água Ai Caraca Que ferruada Aí Agora foge Sai, sai Seu pitoranodonte da frente Sai, coro Socorro Ai, meu Deus do céu Ferrou, Berg Ai, não, não Ai Ela ficou presa Ah, não ficou presa não Fazer com que ela fique presa aqui Peraí Ai, agora eu tenho que fugir Aí Foge, foge Foge Não, cara Foge Ai, meu Deus Vai, 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 vai Isso Vai, 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 vai Ai, meu Deus É a minha oportunidade Ai Consegui, consegui Eu acho que eu consegui, gente Eu acho que eu consegui Ai, meu Deus Eu pensei que eu iria morrer Meu Deus Cadê Ai, eu vou sair daqui Que eu não vou ficar esperando ela me ver novamente Eu vou me esconder aqui por dentro da floresta Pelo menos aquele Rex tá morto Que tava me perseguindo Ai, meu Deus Ai, eu tô com muito medo E ainda não consegui encontrar os meus pais Nossa Que vida difícil Viu Que eu levo Além de ser gordo Pequeno Ando devagar E eu tô com fome Eu tô com fome Poxa Aquela carne do Rex Eu acho que iria me cair bem Mas enfim Eu não vou voltar lá Ai, meu Deus E agora O que vai ser de mim Vamos ver agora Nos próximos episódios Eu tô com fome Eu tô com fome